Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer, um vídeo onde a gente vai dar continuidade a um tempo que a gente falou na segunda-feira. Na segunda, a gente falou sobre o vídeo do Real Madrid, sobre essa renovação que o Real Madrid passa e principalmente sobre esses momentos de contratação de jogadores muito jovens para a formação e para a construção no futuro do Real Madrid. Então a gente vai falar muito sobre isso hoje, mas a gente vai fazer a análise e olhar um pouco mais para o trio de ataque brasileiro Rodrigo, Hendrik e Vinícius Júnior, que provavelmente formarão um trio de ataque no Real Madrid, dado que dois estão consolidados e o Hendrik é um jogador que tende a despontar nos próximos anos aqui no futebol brasileiro e também, é claro, lá no futebol espanhol. Antes da gente falar sobre isso e mostrar as imagens, vou pedir para vocês que vocês deixem o like de vocês, compartilhem o vídeo com o máximo possível de gente e é claro, comentem aqui embaixo o que vocês estão achando dessa nova fase dos conteúdos do canal, é sempre muito legal contar com a presença de vocês aqui, beleza? Para além disso, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E vamos começar o vídeo de hoje com o Rodrigo, então a gente vai falar sobre esse trio de ataques, sobre as características deles e vamos começar com o Rodrigo. Antes da gente falar mais detalhadamente sobre o Rodrigo, que já está aí na tela para vocês, a gente vai ressaltar uma coisa muito importante, a gente está olhando para jogadores e fazendo essa análise a partir das competências que esses jogadores vão ter e do nível de habilidade. Competências são as possibilidades que ele vai poder encontrar e aí vão ser infinitas, o que ele pode fazer dentro de campo, mas a gente vai colocar sempre uma lupa, ou seja, sempre um ponto de vista acerca das ações dele em campo, que são ações que podem vir com ou sem a posse da bola, momento ofensivo ou defensivo, ou seja, quando a equipe estiver em posse da bola ou não, e também olhando as competências no sentido de relação com a bola, estruturação de espaço e comunicação na ação. Então são três pontos de vista que a gente vai observar esses jogadores ao longo do vídeo de hoje, tá? Óbvio, esse trio de ataque a gente vai observar e dar mais ênfase nas ações com bola e também nas ações onde esses jogadores vão estar eles em contato de direto com a bola, então a equipe em posse da bola na fase ofensiva e eles em posse de bola individual, tá? Então a gente vai dar uma ênfase maior nesse cenário. Olhando o Rodrigo, primeiro, a relação com a bola dele é excelente, é um jogador muito bom nessa relação com a bola, seja na condução, talvez ele um pouco aprimorar ainda no domínio, mas ele tem um bom domínio, né? Essa relação um para um, né? A relação para a realização do drible, ele é muito rápido, então assim, essa movimentação que ele faz contra o adversário, nessa mudança de direção que ele vai fazer, é algo muito, muito bom, né? Ele consegue fazer isso bem e tem uma boa finalização, né? Ele pode jogar tanto um pouco mais centralizado, onde é a função hoje do Benzema, quanto mais aberto na ponta direita, né? Até na ponta esquerda também, mas essas duas geralmente são onde ele mais joga, né? E aí olhando esse jogador que tem uma excelente relação com a bola, excelente momento de finalização, excelente passe, é um jogador que contribui demais com a produção da equipe, então assim, é um jogador que consegue, ao longo dos jogos, contribuir muito com a equipe, né? É um jogador que tende a participar muito do momento ofensivo, né? Ele varia um pouco mais, por exemplo, que o Vinícius, né? O Vinícius tem sido mais utilizado nessas situações de ataque mais rápido, né? Ele consegue participar de toda a construção, né? O Vinícius também, mas características diferentes, estilo e estratégias diferentes de utilização dos jogadores, tá? Mas ele consegue ser utilizado muito bem nessa ponta direita e também uma excelente presença de área também. E aí, busquitos! Também uma excelente presença de área também ali. Então ele consegue ter essa característica complementar o ataque do Real Madrid e o que faz dele um jogador muito importante para a construção do futuro. Se não para o atual momento, que você ainda tem, e o Benzema ainda tem, ou gente ocupando o espaço que seja mais veterano e talvez o Valverde encaixe nas características de uma maneira melhor para a equipe, principalmente na parte defensiva, né? No momento quando a equipe está sem bola, ele acreditou que vai ter seu momento mais afético, tá? Então, olhando esse cenário atual, a gente pode olhar o Rodrigo nessa relação com a bola dessa forma. Se a gente for olhar para a questão da estruturação do espaço, a gente pode olhar para onde ele atua mais vezes. E aí a gente está falando dos três corredores, já no campo ofensivo, né? E aí ele vai variar bastante entre o central e o direito, mas também atua pelo esquerdo por vezes, né? Vai depender em qual jogador ele geralmente entra no local, né? Então, pô, ele vai ter uma substituição e ele vai entrar no lugar do Valverde. Então ele vai atuar mais pela direita. Pô, o Benzema machucou, ele vai ocupar a função do Benzema. Ele vai atuar mais centralizado. Ou ele entrou no lugar do Benzema e ele atua mais à esquerda. Independente desses três pontos, ele atua muito bem em todos, tá? E aí ele consegue explorar muito bem. É um jogador que não vai tanto em direção à linha de fundo, especificamente. É um jogador que vai em direção ao gol, tá? E aí você tem uma vantagem muito grande dessa exploração espacial, mesmo jogando na ponta, que é a seguinte. Quando você tem esse jogador que vai chegando sempre mais próximo à área, você vai evitando pouca marcação. Você tem esse jogador atuando mais próximo à área. Os bots, para fazer desarme ou para tentar, por exemplo, proteger a bola, você começa a dificultar para o zagueiro, porque você pode ou ter uma falta muito importante, ou, se não há falta muito importante, você passa a ter a possibilidade de um pênalti. Você vai sempre olhar os zagueiros recuando, né? Então, perceba como os zagueiros, principalmente quando chegam na área, eles vão centralizando próximo ao gol e não vai tentando dar o bot. Perceba. Então, essa é a vantagem que, de novo, quando você vai tentar o bot dentro da área, você gera o pênalti. Então, você vai percebendo, você não gera obrigatoriamente, mas você gera... Você corre mais riscos, né? Porque se fizer uma falta no meio campo, por exemplo, você ainda tem um campo imenso para você proteger ou poder proteger, independente de se sofrer cartão ou não. Então, é um jogador que explora muito bem esse espaço. Ainda acho que esses jogadores do Real Madrid vão precisar de uma variação, mas é a prioridade, nos toques mais rápidos, de buscar, às vezes, essa construção com menos um contra um. E aí não é no sentido de você retirar esse um contra um. É no sentido de você utilizar ele de uma maneira mais clara, porque senão você fica mais fácil de ser marcado. Se você só tem um tipo de jogada, se você sempre vai para um contra um, isso vai dificultar porque os zagueiros, os defensores, de maneira geral, já vão entender o que você vai fazer. Se você tem uma variação um pouco maior, você consegue enganar os defensores. O defensor começa a não entender o que você vai fazer e aí dificulta a marcação. Então, esse é o primeiro ponto. De novo, mesma coisa. Esse é um ponto muito importante. Olhando ainda para a comunicação na ação, o Rodrigo, de maneira geral, contribui muito para a construção ofensiva do Real Madrid e aí com características diferentes, por exemplo, da do Vinícius Júnior, que a gente vai falar mais à frente. O Rodrigo é um jogador que movimenta muito mais entre as linhas e, principalmente, movimenta muito mais entre os corredores. E fazendo isso, ele consegue trocar mais passes, ter maior movimentação, não só com um jogador, geralmente, mas com um conjunto tanto do meio campo inteiro, quanto também dos atacantes que vão estar contribuindo. Um jogador de muita movimentação e isso é muito importante a gente verificar. Olhando ainda para esse cenário que a gente está observando, vamos falar não só do Rodrigo, mas também do Vinícius Júnior. A gente já fez um vídeo especial, então vou deixar o card aqui em cima se dá tudo certo e se eu lembrar, se não, vocês me peçam aqui ou também tem na playlist aqui embaixo no vídeo das análises. Olhando para o Vinícius Júnior, a relação com a bola dele é excepcional. É um jogador fantástico. É um jogador que tem um entendimento da relação com a bola muito boa, seja no domínio, na condução e no drible. Então é fantástico. Ele teve uma melhora significativa tanto nos passes, quanto também... Nossa Senhora, tanto nos passes. Quanto também na finalização. A gente sempre... Era um ponto que você falava quando ele saiu aqui, principalmente do Flamengo. Poxa, precisa melhorar as finalizações, finalizações, finalizações. Principalmente depois do Dante Alotti, até pela maturidade dele. Uma temporada para o jogador dessa idade faz muita diferença. Ele conseguiu melhorar de fato muito esse processo. Então é um jogador muito completo nesse sentido também. Então vale a pena observar isso e entender as características desse jogador. Na exploração do espaço, ele consegue explorar muito pelo corredor esquerdo. Ele virou uma arma muito importante para o Real Madrid. De exploração pelo corredor esquerdo. Varia um pouco o esquerdo central, mas majoritariamente o corredor esquerdo que ele vai começar, principalmente jogados. E ele vai ter sempre... E aí ele calha bem com as características que a gente falou do Rodrigo, por exemplo. De explorar em direção à área. Então você consegue explorar esse espaço, mas em direção à área, em velocidade. Então você está em uma vantagem posicional em relação aos seus adversários. E nessa vantagem posicional, você obriga os adversários, que nem aconteceu agora com a camisa 7 do Shakhtar. O cara está indo em direção à área. Ou você faz a falta e gera uma falta perigosa em cima da entrada da área. Ou você vai gerar um pênalti se você atrasar um pouco a tua decisão. Ou você vai protegendo e cercando para um jogador que ele é muito rápido. E sendo esse jogador muito rápido, ele consegue fazer essas jogadas e consegue progredir em direção à área com muita facilidade. E aí você tem o risco. Porque como ele é um jogador muito criativo, de muita variação, principalmente nessa movimentação, você pode fazer o convencional e pode ser que não dê certo. Então perceba como é difícil marcar o Vinícius Júnior justamente pela forma como ele se relaciona com a bola e também ele vai estruturar esse espaço que é muito importante. Olhando para ele agora na comunicação na ação, a gente está falando de um jogador que evoluiu muito. Evoluiu muito nesse sentido. Não só na questão dos passos que ele faz e que ele vai realizar, mas principalmente no processo todo que ele vai ter de participação e de importância na equipe. Ele passa a ser um jogador primordial para o Real Madrid. com uma saída, um início da sequência ofensiva, ou pelo menos a realização do primeiro passo em direção a ele, justamente pelas características que ele passa a ter nesse um contra um. Então ele fica mais posicionado à esquerda do campo e a saída de bola passa por ele diretamente. Então você vai construindo essa jogada em direção a ele. E aí, óbvio, quando você tem ainda a possibilidade de construir em direção ao Vinícius e ter o Benzema finalizando, tua equipe obviamente fica muito forte. Quando você tem a possibilidade do Modric chegando, o Kroos chegando e outros jogadores chegando, tua equipe fica muito forte. E o Vinícius tem crescido muito nesse sentido e acredito eu que com a idade natural que ele vai continuar crescendo nesse cenário que a gente está falando de competências, ele vai aumentar o nível de habilidade, até porque muda-se os jogadores, muda-se a dinâmica, muda-se a idade, e obviamente muda-se o nível de experiência que ele vai ter para construir essas relações que ele vai ter com os demais jogadores nessa comunicação na ação. E é claro, você vai criando variações nessa jogada e criando essas variações. Você vai tendo sucesso nesse sentido. E aí olhando para o último jogador desse trio, que é o Hendrik, o último jogador que está chegando agora ao Real Madrid, a gente está olhando para um jogador, primeiro, de uma idade muito nova, então é sempre bom olhar para o Hendrik nessas análises como um jogador que tem muito a desenvolver. Esse é o primeiro grande ponto. Ele tem muito a desenvolver. Assim, ele vai desenvolver ao longo desses próximos anos muito ainda. Ah, Iago, mas ele é um jogador muito bom. A gente já viu ele no Brasileirão, o cara não sentiu o peso da camisa, o cara tem... Eu sei, tá? Mas mesmo assim, por mais absurdo que pareça uma frase dessa, ele ainda tem muito a desenvolver pela idade. Então, assim, são questões físicas que ele vai desenvolver, são questões de jogo, inteligência de jogo que ele vai desenvolver. Não que ele já não seja inteligente, mas você vai criando novos cenários e novas demandas de jogo de acordo com o que ele vai poder enfrentar, e isso é muito importante. Então, ele tende ainda a desenvolver muito. A relação com a bola dele é muito boa. Ele é um jogador de uma presença de área muito boa, tem uma finalização excelente. Um jogador que tem uma leitura muito boa do jogo e sabe utilizar suas características. Um jogador que também... A gente fala muito da fase ofensiva, né? Um jogador que sem bola sabe pressionar muito bem, ele pressiona muito bem os adversários na saída de bola, recupera muitas vezes ou gera falta a favor da própria equipe nos momentos. Um jogador que, obviamente, é muito habilidoso. Então, nessa relação com a bola, não só a finalização, não é um camisa 9 tradicional, né? Que ele move 2 metros de altura, forte, vai fazer a parede ali, você vai conseguir ter essa jogada. Mas é um jogador de muita habilidade, muita força física também. Então, nesse 1 contra 1, ele vai ganhar boa parte das vezes, né? E, é claro, para além de tudo isso, tem uma habilidade muito grande nesse drible. Então, ele vai conseguir gerar situações em velocidade e também, até por conta da idade, ter presença diária, ou seja, vai ter fôlego para fazer os dois ao mesmo tempo, né? Conseguir estar presente nesses dois momentos. Tendo tudo isso, a relação com a bola dele é muito boa, a gente está olhando para uma situação de espaço muito centralizada. Então, o jogador que joga ali, hoje no Real Madrid, onde seria a função do Benzema, o jogador que vai ter essa posição ali, né? E, é claro, olhando para esse cenário desse jogador, nessa construção da equipe, ele tende a crescer muito num momento muito ideal, que é justamente quando o Real Madrid precisará de um 9, né? Se a gente está olhando aí o Hendrik, pelo menos pelos próximos 3 anos se desenvolvendo, 2 anos se desenvolvendo, por exemplo, a gente imagina que o Benzema dure mais ou menos isso no Real Madrid, uma temporada, duas, o Benzema ainda não renovou o contrato, né? Nesse atual momento, ele está gravando esse aqui no dia 27 do 12, o Benzema ainda não renovou o contrato. Então, assim, tem time para isso, né? Então, ou o Real Madrid vai trazer uma grande estrela da Europa, que seria o caso do Mbappé, que poderia atuar ali, ou, obviamente, entra o caso do Hendrik, mais à frente com uma projeção de futuro para o Benzema, inclusive, né? A saída do Benzema e o restabelecimento do Hendrik ali como camisa 9 do Real Madrid. Então, a gente está olhando para um cenário onde tem essa construção, e é claro, se você tem essa exploração do espaço, o que vai depender muito desse processo de comunicação na ação. E esse processo de comunicação na ação, se olhar para ele, é justamente encaixar as características com as características da equipe. E aí, essa projeção para o Hendrik fica muito mais difícil, porque ele vai pegar uma equipe muito em transição. Ele vai pegar uma equipe, provavelmente, com uma saída do Benzema, que a gente está falando justamente desse 9, ou, pelo menos, na fase final da carreira do Benzema, ou da fase do Benzema no Real Madrid, e também da fase final de outros grandes jogadores que vão contribuir muito, ou que poderiam contribuir muito, que é o caso do Modric e do Kroos. Então, a gente está falando de uma saída desses dois jogadores em breve, do Real Madrid, até pela idade, não é só uma questão de transferência, mas até pela idade. E, obviamente, tendo essa saída, ou tendo essa transferência de jogadores para outras equipes, você muda a forma dinâmica dessa equipe jogar, e aí, mudando a dinâmica da equipe jogar, muda o processo de comunicação na ação, e também as ações que vão ser mais exigidas deles. Então, essa questão de comunicação na ação ainda vale um tempo para observar, mas, acredito eu, pelas características do Hendrik, encaixa muito bem pensando o futuro do Real Madrid. Se a gente for pensar no Courtois, se a gente for pensar na zaga com o Hüdiger e o Éder Militão, se a gente for pensar na Laba e que seja o Carvajal ainda, mas se a gente for pensar no Tramini, Camavinga, o Bellingham, que todo mundo fala, se a gente pensar no trio de ataque com o Rodrigo Vinícius e ele, encaixa muito bem. Pelo menos, dá para a gente imaginar que essa equipe teria um grande sucesso no futuro. Beleza? Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Peço novamente que vocês deixe o curtido de vocês, comentário e compartilhamento. Está sempre muito importante. E, é claro, inscrição aqui no canal e também ativar o sininho para receber todas as notificações. Beleza? Desde já, te agradeço pela audiência, pelo carinho com o projeto. Grande abraço a todos e valeu! E, é claro, inscrição aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.